Ó Jesus amado, Jesus maravilhoso, Dei deixar-me, Pai, glória a Deus, aleluia. Já te peço, perdendo os meus pecados, das minhas falhas, meu Deus. Pai, venha abençoar, ó Deus, aleluia. A cada um dos meus amados e vós nesta noite, meu Deus. Pai, que nós nos encontramos aqui, ó Pai, mais uma noite, aleluia. Diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Deus. Ó Pai querido, ó Pai amado, aleluia. Que Deus me chama, meu Deus. Eu apresento em Tuas mãos, meu Pai, aleluia. Cada um dos meus amados e irmãos, meu Senhor. Que já se faz presente na Tua casa nesta noite, meu Pai. Deus querido, ó Deus maravilhoso. Vai abençoando, ó Deus, de uma lei gloriosa, meu Pai. Vai concedendo, ó Deus, a grande bênção. Na vida, meu Deus, de cada um deles, meu Senhor da glória. Ah, papai querido, aleluia. Eu apresento também em Tuas mãos, meu Deus. O irmão, ó Pai, aleluia. A minha irmã, meu Pai, que já venha a caminho à Tua igreja nesta noite, meu Pai. Meu Deus querido, meu Deus maravilhoso. Começa a abençoá-lo, ó Deus. Começa a dar vitória, meu Pai, aleluia. Para a Tua amada igreja, meu Deus. Para o Teu povo nesta noite, meu Pai. Aleluia, Jesus, aleluia. Grande Deus e eterno Pai. Ó Jesus amado, Jesus maravilhoso. Eu creio, Deus, na vitória em Tuas mãos, meu Pai. Começa a derramar, meu Deus, começa a derramar da Tua graça. Começa a derramar, ó Pai, aleluia. Meu Teu divino Espírito Santo, meu Pai. Sobre os nossos corações nesta noite, meu Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Grande Deus e maravilhoso, ó Pai. Abençoa, meu Deus, aleluia. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Pai, abençoa, ó Pai, o Teu servo, meu Pai. O qual vai preguardo a Palavra nesta noite, meu Deus. O Senhor, meu Deus, aleluia. Aleluia, usa, meu Deus, o Teu servo, aleluia. Pôr Deus a mente em Tuas mãos, meu Pai. Aleluia, Jesus, aleluia. Grande Deus e eterno, ó Pai. Ó Jesus amado, Jesus maravilhoso. Pai, neste momento, meu Deus, eu apresento, ó Pai, aleluia. Aquelas criancinhas, meu Deus, ali no hospital, meu Pai. Visita-lhe aquela criança, meu Deus, por nome de Larissa, meu Pai. Deus amado, ó Deus maravilhoso. Venha a Teu misericórdia daquela criança, meu Pai. Meu Deus, se trabalha naquela vida, meu Pai. Pai, salvo, ó meu Deus, aleluia. Te amareira, gloriosa, meu Pai. Deus de poder, ó Deus, te maravilha. Eu apresento também Tuas mãos, meu Pai. Aquela criancinha, meu Deus, por nome de Bernardo, Senhor. Visita-lhe a corda, meu Pai. Meu Deus amado, ó meu Deus, maravilhoso. Vai aprendendo a corda, meu Pai. Aquela paralisinha da filha, naquela criança, meu Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu te ouço, Deus, maravilhoso, Pai. Ó Jesus amado, Jesus maravilhoso. Venha a Teu misericórdia, meu Pai. Venha a Teu compaixão, meu Deus. E vai abençoando a corda, meu Pai. Aleluia, vai você tendo a Deus a grande vitória. Na vida, meu Deus, de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Aleluia, louvado seja Deus, Pai querido, Pai amado. Eu apresento os obreiros da Tua igreja em Tuas mãos, meu Pai. Eu oro pelo pastor da Tua igreja. Eu oro também, meu Deus, pelos milhos, pelos novos cometidos, meu Senhor. Eu se apresento em Tuas mãos, meu Pai. Toda diretoria deste ministério, meu Deus, aleluia. Meu Deus querido, meu Deus maravilhoso. Eu apresento também em Tuas mãos, meu Pai. A família do Tiago, meu Pai. Mito neve, Senhor. Ó Deus querido, aleluia. Conforta, alegra a família, meu Pai. Vai dando força, meu Deus. Vai dando graça, meu Pai, para cada um deles. Só Deus, aleluia. Bendito Deus, que maravilhoso, Pai. Ó Jesus amado, Jesus maravilhoso. Venha te misericórdia, meu Pai. Amém.